A Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesf, é uma das maiores empresas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica do Brasil, que administra atualmente usinas hidrelétricas, fotovoltaicas, eólicas, além de mais de 19 mil quilômetros de linhas de transmissão em todo o território nacional. Mais especialmente aqui na região nordeste do Brasil, que é justamente onde eu estou, no edifício sede da Companhia, aqui em Recife. E a Cial Telecom foi contratada através de licitação pública para implementar essa moderna sala de situação. A sala é equipada com tecnologias que permitem uma operação totalmente automatizada. Aqui é possível realizar transmissões em alta definição com o uso de um sistema de videoconferência de ponta, com streaming de vídeo, que pode ser feito através da rede local ou pela internet. A sala pode ser gerenciada por esse terminal, que fica aqui em cima da mesa, mas ela também pode ser controlada à distância, através desse tablet aqui, onde é possível configurar o sistema de iluminação, o ar-condicionado, as persianas, a videoconferência, o sistema de áudio e vídeo e muito mais. Além da sala de situação, a Cial Telecom foi também responsável pela implementação da sala do conselho, que possui as mesmas tecnologias implantadas na sala de gestão estratégica, com microfone de teto, video wall, câmeras e automação completa. Na recepção do prédio foi instalado um video wall, onde são exibidos dashboards com dados em tempo real, que podem ser visualizados pelos visitantes e pelos colaboradores. Esse é um ambiente propício para uma visão empresarial completa. Tanto a sala de situação, quanto a sala dos conselhos, como aqueles espaços em que nós temos a gestão à vista, a empresa muda a cultura, ela passa a enxergar e a se enxergar. Então, nesse sentido, esses são ambientes adequados para uma gestão diferenciada. O projeto segue o conceito de Turnkey, que vai desde a concepção até o fornecimento dos móveis, soluções tecnológicas e também as configurações necessárias. Além dos equipamentos entregues e instalados, com treinamento e a garantia vigente on-site, o cliente também não precisou se preocupar com condicionamento acústico, processo de refrigeração. Nós também cuidamos da parte de iluminação, inclusive fizemos a parte de decoração. Nesse contrato, nessa entrega, o cliente de fato não se preocupou com nada. Nós pegamos um ambiente cru, pós-obra, nós entregamos um ambiente pronto, limpo, decorado, ambientado e climatizado, para que o cliente pudesse simplesmente entrar depois do nosso treinamento e fazer uso da solução que foi entregue. Olha, nós tivemos uma licitação que foi feita com toda a transparência e a CELTA, com ela, foi vitoriosa e o serviço prestado foi de excepcional qualidade. E com assistência técnica, e tem sido necessária para que nós tenhamos sempre a segurança e da qualidade desses produtos, quanto também a própria qualidade da implantação. Então, a CHESF está bastante satisfeita com o trabalho que foi realizado. Com uma equipe especializada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo riscos, para garantir a qualidade final do seu projeto. Música Legenda Adriana Zanotto